Os dois do filme, agora ele está dormindo e ele vai acordar, e ele vai acordar, e ele vai acordar Então ele amanheceu cheio de doce Agora ele vai abrir E deixou os pratos ali ainda mesmo assim E comeu os doces E ele vai colocar o chapéu em seguidinha A cara de feliz dele no Natal E agora ele vai no mercado comprar pão para comer Porque ele é insomeado Mas ele vai de toquinha de Natal Lá vai ele comprar pão E ele vai dobar a esquina Uma hora depois Eu já fui E cadê o pão? Aqui E esse foi o Eu amo Natal ami E cadê o pão? Tchau Obrigado.